Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que o Senhor Jesus te abençoe muitíssimo e a toda a sua família também. Hoje eu vou estar na Celso Garcia 777 no Braz, às nove, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. E em todos os nossos templos, nós teremos o mesmo trabalho. Deus vai te abençoar, como ele sempre tem nos abençoado, quando paramos para buscá-lo. Pegue a sua família e venha buscar a Deus. Esteja entre nós. Você não vai se arrepender. Você será honrado, honrada por Deus. Pode acreditar nisso. Olha o que diz aqui, em Efésios 4, eu vou ler o 22 e o 23. Quanta antiga maneira de viver vocês foram ensinados a despirar, despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar. A gente não consegue mudar a nossa maneira de viver, se não mudar a forma de pensar. Algumas pessoas já mudaram de igreja, de fé, de religião, mas nunca mudaram o modo de pensar. Nunca. um dia era uma coisa, agora é outra, outro dia estava lá, agora foi não sei para onde, mas o modo de pensar não muda. Consequentemente, a maneira de agir na vida, de reagir na vida, é sempre a mesma. Tem gente que tem o mesmo comportamento e nunca mudou. Mas por que nunca mudou? Porque nunca mudou o modo de pensar. Não há uma mudança na maneira de pensar. Pensa do mesmo jeito. Não foi trabalhado. Entendeu? Uma mudança na mente, uma mudança de caráter, uma mudança de espírito, de visão, de fé. Não foi mudado nada disso. Porque se você não muda o seu modo de pensar, como é que você vai mudar o seu modo de viver? Todo mundo sabe, você pensa, isso de pensamento vira sentimento. De sentimento você vai verbalizar, porque a boca fala que o coração está cheio. E aquilo que você passa a verbalizar vai se tornar um ato na tua vida, porque você vai fazer aquilo. E aquilo que você vira se torna você. Entendeu? E se você não muda o seu modo de pensar, como é que você vai mudar? Sua forma de sentir, de falar e de viver. Não vai mudar. Você pensa do mesmo jeito. Sua mentalidade é a mesma. A palavra não entra com o poder de causar impacto e mudança em você. Você sustenta a sua linha de pensamento, talvez. Entendeu? Você não abre mão das suas ideias, da sua forma de ver as coisas. Você está, escuta, mas não para para ouvir a palavra de Deus. Você escuta só. Até hoje, talvez, você não pediu, como diz a Bíblia, mente para que entenda, olhos para que veja, ouvidos para que ouça. Entendeu? Você escuta a palavra. Só escuta. Mas a tua mente não para para entender o que Deus está falando com você. Você não dá lugar a uma visão espiritual para ver o que Deus quer que você veja. Você não para para ouvir o que Deus quer que você ouça. Entendeu? Se a palavra te confronta, você já se fecha. Porque talvez o que você não aceita é ser confrontado. Você não quer mudar o seu modo de pensar. Consequentemente, não mudou a sua maneira de viver. Seu caráter é o mesmo. Seu comportamento é o mesmo. Pensa a respeito. Às vezes a pessoa quer mudanças, diz, não, porque eu busco a Deus há tanto tempo, porque eu sou evangélico, e eu já participei disso, não sei quem orou por mim, eu fui lá e cá, eu já fiz isso e aquilo. Grande coisa. Não adianta nada se não mudar o que está dentro de você. Não adianta. O seu modo de pensar não muda. Você escuta, já escutou a palavra, não sei quanto tempo, já há anos que você está aí ouvindo. Você tem a Bíblia, sabe até discursar a Bíblia. Sobre a Bíblia, lembra de versículos, e isso, aquilo, sabe argumentar. Mas, na prática, você ainda não se converteu. E é isso que você precisa acordar, precisa ver, aceitar que realmente é assim. Se é conveniente para você, você acata, mas não é, você não aceita. Talvez, é exatamente isso. Você não quer nenhuma mudança. Você quer sim, você quer as promessas de Deus, você quer que a sua vida financeira ande, você não quer viver endividado, você quer que a sua casa esteja boa, abençoada, a sua família, você quer saúde, você quer desfrutar das promessas. Mas você não quer colocar em prática aquilo que você sabe que você precisa colocar. Entendeu? Para você, basta ir na igreja, ser amigo do pastor, não ser amigo do obreiro tal, se comunicar por telefone, fazer um meio ali social, e estar ali entre amigos, fazer amigos e tal. Estou dizendo que você não tem o que fazer, não é isso não. Mas talvez, ir à igreja para você é isso. Entendeu? É formar um ciclo de amigos, de amizade, está lá, cumpriu com a obrigação, marcou presença, participou do evento tal, está ali. Mas, você não dá lugar para a mudança do seu caráter. Talvez, você é uma pessoa questionadora, crítica, julgadora, malicente. Vamos lá. Preste atenção nisso. Seu modo de pensar nunca mudou. É verdade ou não é? Seu modo de pensar nunca mudou. Você nunca mudou seu modo de pensar. Encare essa verdade? Não sei. Talvez você até ministra a palavra. Mas é uma pessoa dura. Agora, ensina as pessoas a agirem de uma maneira que você não age. E é exatamente isso. Você, então, tem que aceitar que tudo é uma hipocrisia. Porque o seu modo de pensar nunca mudou. Consequentemente, o seu caráter não é o caráter de Deus. Você não moldou o seu caráter ao de Deus. É por isso que você julga tanto, que você questiona tanto, que você se incomoda tanto com aquilo que bate de frente, com você, aquilo que você acha que está certo. Você acha que está certo, e se vem o contrário, te incomoda horrores, porque você não gosta de ser contrariado. Você não gosta de ser contrariado. Então, se você for contrariado, você já não fica no lugar, você não quer conviver com aquelas pessoas, você não quer aquilo para você. Porque você não quer confronto. Por que você não quer? Porque você não quer mudar. É por isso que você não quer confronto. Você não quer mudar. Mas você quer mudanças. Você quer mudanças. Mas você não tem realização aqui dentro. Você quer realização. Você queria resultado do seu trabalho, do que você faz. E aí chega o ponto de você se conformar com menos e até defender. Uma linha de pensamento que leva as pessoas à acomodação, à aceitação. Porque você mesmo não tem força para reagir. Porque você sabe que para você viver mais, você vai ter que reagir. Você vai ter que trabalhar mudanças. Você vai ter que sacrificar. E o primeiro sacrifício, que é o que você talvez não está disposto a fazer, é mudar a sua maneira de pensar. E você não quer. Porque talvez o orgulho é tão grande, que você acaba aceitando uma vida mais ou menos, né? Viver tudo pela metade. Porque você não quer ceder para uma outra, para uma forma diferente de pensar dentro daquilo que a palavra de Deus fala. E você quer se convencer que não precisa. Mas lá no fundo você sabe que precisa. O problema é o orgulho. Talvez o seu... O orgulho está te matando. É o que eu falei outro dia sobre gente que tem... Já construiu altares ao Deus orgulho. Reverencia. Quem manda na vida dele é o Deus orgulho. Tem gente que o orgulho é uma coisa, assim, que controla tanto a pessoa, que a pessoa, ela está sendo derrotada por causa do orgulho. E ela não rompe com aquilo. Ela não rompe com aquele sistema. Porque ela não é capaz de domar aquele orgulho. E sabe o que é que é pior? As pessoas mais orgulhosas são as religiosas. Quanto mais religioso, mais orgulhoso. Tupê tudo, acha que sabe tudo, entende tudo, conhece tudo. Entendeu? Quanto mais religiosa, mais orgulhosa. Entendeu? Mas quando a pessoa vive da fé viva, ela não é orgulhosa porque ela não é estúpida. Porque quem é dominado pelo orgulho é muito estúpido. Porque a pessoa orgulhosa, ela acaba sendo humilhada continuamente porque Deus não pode exaltar o orgulhoso soberbo. Deus não pode. Entendeu? Deus não pode. Então, preste atenção. Você fica aí com essa sua cabeça fechada. Ó, essa coisinha quadradinha. Não pode isso, não pode aquilo, não concordo. Você está se privando de viver a glória de Deus. Entendeu? Você está se privando. Compreendeu? Exatamente. E se você não trabalhar esse seu orgulho, isso aí pode roubar a tua salvação. E talvez aqueles que você critica por viver uma liberdade em Jesus, eles vão para o céu. Não adianta você julgar que eles não vão, porque eles vão. Eu vou para o céu. Eu vou para o céu e sirvo a Deus com liberdade. Entendeu? Eu vou para o céu. E não aceito escravidão na minha vida. Eu não aceito a imposição religiosa que só escraveza. De jeito nenhum. Talvez esse seja o grande problema. Se você se importa demais com as opiniões, eu não me importo. Por isso que eu vivo livre. Tenho liberdade. Para andar com Deus. Entendeu? Eu sei que eu sou em Deus. Se a pessoa diz, ah, isso aí não está certo. Eu sei que eu estou. Estou fazendo o que Deus me mandou fazer. Tem que renovar o modo de pensar. A Bíblia fala de renovação mental. Senão você não experimenta a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A Bíblia não nos manda oferecer um culto emocional ou religioso, mas racional. Entendeu? Eu não posso ter uma fé burra. Eu tenho que ter uma fé inteligente. Uma fé que a Bíblia diz, inteligência espiritual. Está escrito. Antes de você abrir a boca para criticar alguma coisa, está lá em Colossenses 1, 9. De inteligência espiritual. Entendeu? Então eu preciso usar a minha cabeça. Se eu creio, não é racionalizar, mas eu preciso usar a cabeça. Entendeu? Eu preciso usar. Então, renova o seu modo de pensar. Não endureça o seu coração. Você volta para Deus. Venha buscar o Senhor. Deus está buscando por você. Joga-se o orgulho por terra e venha buscar a Deus. Deus vai te abençoar grandemente. Você vai ter experiências com Deus. É uma delícia servir a Deus com liberdade. Uma delícia. A gente tem prazer em buscar a Deus. Não é um fardo, é uma alegria. Se volta para o Senhor. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. O que aconteceu, Sr. João? O bispo, como todos, todos os mundos, toda pessoa tem um sonho, né? De conquistar algo nessa vida. E nós temos um sonho. Estamos a fazer praticamente cinco anos na igreja. Somos obreiros do ministério. E buscando algo de Deus. Mas então, eu estava agindo assim, como eu sempre estava lendo um jornal daquela senhora, que ela dizia que quando participava de propósitos, meia boca, de qualquer jeito, não tinha resultado algum. E a partir desse momento aí, nós começamos a buscar em Deus, sabe? E profetizar nossos sonhos. E nós entramos esse ano, da pesca maravilhosa, profetizando nossas vidas. Porque buscava, 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 não acontecia nada. Mas como diz a palavra de Deus, né? Fé natural, resultado natural. Fé sobrenatural, resultado sobrenatural. E assim comecemos a agir. Jejuando, orando às madrugadas. O propósito da qual, até a bíblia nos propôs, falou a igreja, de orar dez para meia-noite, profetizando dez vezes mais. E também, o propósito da qual também, até eu não esqueço, acho que foi no mês de julho, que ela falou assim, nós temos que programar nossa mente para coisas grandes. Então, nós começamos a programar isso. Até então, não tinha sonho, bispo, algum, sabe? Buscava, está na igreja. É como eu falo, estar na igreja também não é só suficiente, estar na igreja, participar de algo, fazer algo. Tem que manifestar uma fé diferente. Ter atitude diferente. Então, é assim que fomos manifestando em Deus. E sempre a palavra fina vinha cortando, falando, todas as quartas-feiras, os domingos, que o pastor pregava e Deus falava, vai lá, toma posse, pisa na terra, faz isso, faz aquilo. A gente ficava meio paralisado, não fazia. Mas chegou um momento que eu falei, não, poxa, tem que fazer isso. Não posso ficar parado. Não aceito ficar estagnado, ficar parado. Certo dia, eu fui em um certo lugar, a palavra falou, eu falei, eu vou lá. Tinha um corretor, conversei com o corretor sobre uma suposta, umas casas, um condomínio. Conversei com a minha esposa, até o corretor falou, é tanto, tem que dar a vista para fechar o negócio. Aí eu pensei, falei, conversei com a minha esposa, vamos buscar em Deus. Comecei a buscar em Deus. Aí Deus foi abrindo a porta, foi criando a situação, foi orando, jejuando, participando do propósito, 52 dias, firma ali. e fui buscando, orando, e eu e minha esposa em casa, profetizando. E, certo dia, até eu peguei, eu chamei o meu genro, falei, vamos em tal lugar assim, onde estava o suposto corretor. Falei, vamos, vamos. Nós fomos lá, já não estavam naquele lugar, nós fomos lá no condomínio. Chegamos lá, era outro corretor. Aí chegamos lá, conversamos com ele, falou, eu tenho uma proposta, aqui tem um terreno assim, assim, é tanto. Fechou o negócio ali, aí, certo dia, estava no serviço, no condomínio, trabalhando, ele pegou, chegou no meu serviço, falou, ó, pega o seu documento, vamos no cartório. Pegou o documento, foi no cartório, reconheceu a firma, o próprio corretor pagou tudo, chamou o meu esposo, pegou o meu esposo também, reconheceu o firma, andou no cartório, e eu vi que foi Deus trabalhando naquele momento, eu vi que foi Deus agindo, sabe, em nossas vidas, e, porque não tinha um centavo, viu, bispo? Não tinha um centavo no bosto, mas, ela tinha um sonho, apenas um sonho, né, ela tinha ali, um projeto. Então, esse documento aqui, bispo, era um documento, mas assim, não estava garantido, até eu falei para o pastor, eu mostrei para o pastor, mas, com a certeza, que era nosso já, aquela certeza, e fomos buscando em Deus ali, e nós felizes, cada dia, vendo Deus trabalhando em nossas vidas, estava contente por isso, né, quando a gente esforça, sabendo que Deus tem um retorno, em nossas vidas, e... O que que aconteceu? O que aconteceu, bispo, assim, que, na, na outra semana, X, o que que aconteceu? Ele me deu outro papel, o documento, que é esse, que está aqui, posso demonstrar para o senhor, que é o papel, que está registrado, o terreno, nosso nome, porque eu tinha posto um projeto, bispo, é, está tudo ali com o nome do, nome do, até então, eu tinha esquecido, bispo, só que aí, eu coloquei no projeto aqui, condomínio fechado, eu estava pedindo uma casa para Deus, mas só que, a Bíblia falou, Deus é Deus de confusão, né, então, aí colocou aqui, até então, eu tinha esquecido, mas Deus não se esquece, aí eu vi aqui, condomínio fechado, eu falei, puxa, fiquei admirado com isso, né, esse é o seu projeto para 2013, aqui, plástico cartuzinho, documentado, e aí, e aí eu vi, eu fiquei muito feliz, porque, esse aqui foi o documento, fechado, sem dar um centavo, bispo, eu não tinha um centavo, o terreno, meu nome, né, no condomínio, então, a gente fica feliz com isso, Deus criou um meio, Deus criou um meio, e criou uma situação ali, que, não havia um jeito, ele trouxe a existência, um jeito, não havia, trouxe a existência, porque admirava, puxa, como é que Deus trabalha nessas vidas, né, mas, o importante também, isso aí, eu falo, é esforço, dedicação, agir, agir na fé diferente, sabe, fé diferente, resultado diferente, aqui está a prova, o que Deus tem feito em nossas vidas. Você vê que ele mesmo está dizendo, estava aí, ouvia, vai lá, hoje, toma posse, às vezes a pessoa fica assim, ah, mas nem vou, porque, não tem jeito, não tem dinheiro, e a palavra que sempre vem do altar, é o seguinte, se não houver um meio, Deus cria um meio, se não houver uma maneira, Deus cria uma, e, está aqui o testemunho dele, com documento, está aqui assinaturas, tudo assinado, documentado, no nome dele, o que parecia impossível, que era só um sonho, já é uma realidade. É uma realidade, bispo, e outra, ela tinha um sonho, de pegar um terreno, de esquina, peguei um terreno de esquina, que foi o único, nós peguemos, que tinha lá, e ainda, ganhamos cinco metros a mais. Está feliz? Muito feliz. O ano, já é um ano especial na sua vida? Para mim, já é, bispo. Eu sei que tem muito a conquistar, vou conquistar muitas coisas, eu tenho projeto, tenho um sonho, tenho projetado até mesmo, pus meu carro, meu projeto, eu vou até dizer aqui, que o meu carro, meu sonho é um carro, um golfe, quero o novo, está ligado. Pus aqui, para eu, que isso tenha que ser concretizado, nossas vidas. Está ligado. Projeto Semeadores, o Senhor dá a semente, ao que semeia. O Ministério Mudança de Vida, agradece a sua ajuda, ao Projeto Semeadores. Graças a pessoas como você, é que este Ministério, leva a mudança de vida, através da palavra de Deus, a todos os lugares. Distribuição de alimentos, nas comunidades carentes, calor humano e cuidado aos velhinhos e asilados, trabalho de evangelismo noturno, assistência social e libertação, mendigos e moradores de rua, casas noturnas, redutos e becos, são assistidos nas madrugadas. Torne-se um dizimista e ofertante fiel, plante no reino de Deus, e dê condições ao Ministério Mudança de Vida, pregar o Evangelho. transforme o seu coração, você tem muito para oferecer, seja um mantenedor da casa do Senhor. Momento da Oração Ó Deus de Israel, eu oro por esta vida, que o Senhor ama e está buscando, que essa palavra entre, e realmente transforme, todo o interior dela, porque mudança é uma tarefa interna, você vem de dentro, e se não há renovação mental, não há como haver mudança em nada. Queremos mudanças, mas muitos não querem mudar, e se nada mudar, nada mudará. E o Senhor está chamando ela para vencer. E primeiro, como diz a Tua Palavra, tem que haver uma renovação mental. E então, vamos experimentar, desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Abençoa, lares e famílias, todos que nos pedem orações, determino vitórias, consagro tudo que foi colocado para receber oração. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores, e determino prosperidade sobre todos. E peço que o Senhor desperte mais semeadores, porque realmente, todos que praticam a fé semeando no Teu reino, são honrados. Onde esse programa estiver chegando, que bênçãos, mudanças, transformações, salvação, esteja chegando também para a glória do Teu nome. Amém. Amém e amém. Graças a Deus, amém. O número do Descredito é 0, operadora 11. 32 96 9449. Celso Garcia 777 Nubrais, é onde eu fico, onde vou estar hoje às 9, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. E em todos os nossos templos, nós teremos o mesmo trabalho. Pegue a sua família e venha para o templo. Vem buscar a Deus. Vai ser um prazer receber você. Nós podemos te ajudar, queremos te ajudar. Conte com a gente. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui. Falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Projeto Semeadores. O Senhor dá a semente ao que semeia. O Ministério Mudança de Vida agradece a sua ajuda ao Projeto Semeadores. Graças a pessoas como você, é que este ministério leva mudança de vida, através da palavra de Deus, a todos os lugares. Distribuição de alimentos nas comunidades carentes, calor humano e cuidado aos velhinhos e asilados. Trabalho de evangelismo noturno, assistência social e libertação. Mendigos e moradores de rua, casas noturnas, redutos e becos são assistidos nas madrugadas. Torne-se um dizimista e ofertante fiel. Plante no reino de Deus e dê condições ao Ministério Mudança de Vida pregar o Evangelho. Transforme o seu coração. Você tem muito para oferecer. Seja um mantenedor da casa do Senhor. результатia de investimento no theo tudo a visto. Tivão moradores de valforaz com Deus ossa aumentana entre